Bom dia a todos que estão aqui presentes e aqueles que nos assistem pela internet. Sejam bem-vindos ao seminário sobre a Lei 12.965 de 2014, o marco civil da internet, que estabelece princípios, garantias, direitos, deveres para o uso da internet no Brasil. Solicitamos a todos os presentes a gentileza de manterem seus celulares no modo silencioso para o bom andamento do evento. Esse seminário acontece no auditório da Fundação do Desenvolvimento Administrativo, a FUNDAP, com a presença do público previamente inscrito, mas também está sendo transmitido pela internet por meio do Programa de Tecnologia para a Rede de Escolas de Governo, o TECREG. Chegando até servidores, servidores públicos que se encontram espalhados por todo o estado de São Paulo. A programação desse seminário prevê duas palestras de juristas especializados na área, com intervalo de 30 minutos entre as palestras e um momento de interação, de debate entre os palestrantes e o público que está aqui presente e vocês que nos acompanham pela internet também poderão interagir mandando suas perguntas por e-mail. O primeiro tema a ser tratado hoje é a construção do novo projeto do marco civil da internet e as principais conquistas da nova lei, com Mônica Steffen, Guise Rosina. No segundo bloco, teremos a participação do doutor Eduardo Augusto de Oliveira Ramírez, para falar sobre o poder público e o marco civil da internet. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu convido o coordenador deste seminário, aqui na Fundap, Aguinaldo Cunha, para fazer a sua fala de abertura institucional. Por favor, Aguinaldo. Bom dia a todos os presentes. Minhas belas palavras são no sentido de dar boas-vindas a todos. É um prazer recebê-los aqui neste seminário sobre o marco civil da internet. Este é mais um seminário desenvolvido pela Fundap, neste ano em que a nossa instituição comemora 40 anos de fundação. Em todo esse período, a Fundap integrou o quadro da administração pública paulista e desenvolveu diversos projetos, cursos, pesquisas, seminários e eventos com vistas ao aperfeiçoamento e melhoria da nossa administração. Desejo aos participantes uma proveitosa manhã, com todos envolvidos no conhecimento aprofundado da lei do marco civil da internet. Vamos, então, apresentar um pequeno currículo da nossa primeira palestrante do dia de hoje, a doutora Mônica Steffen Guizzi Rosina. Ela é coordenadora do Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação, GP, da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde é professora em cursos de graduação, especialização e mestrado, lecionando disciplinas ligadas à propriedade intelectual. Ela é doutora em Direito Internacional comparado pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, o FSC. Com vocês, a doutora Mônica Steffen Guizzi Rosina, que vai tratar sobre a construção do novo projeto do marco civil da internet e as principais conquistas da nova lei. Bom dia a todos. Queria dizer que é uma honra estar aqui, tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre o marco civil da internet, para um público tão qualificado, em especial porque esse evento marca um momento importante da Fundap, que são os 40 anos. Então, é um duplo prazer poder estar aqui, em especial pela comemoração. Queria agradecer muito ao Eduardo, que foi quem me fez o convite original, e ao Aguinaldo e ao pessoal da Fundap em geral por terem me recebido muito bem nessas semanas que antecederam o evento e na qual nós trabalhamos para que ele corresse da melhor forma possível hoje. Muito bem. Eu sou professora na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e há algum tempo, em que pese ter uma formação em direito internacional, e ter já há 10 anos trabalhando muito com questões relacionadas à propriedade intelectual, a internet, ela permeia essa discussão, e a tendência é que essa interface entre tecnologia, propriedade intelectual, ela só tenda a crescer. Então, foi pensando um pouco nisso que a gente criou o nosso grupo de ensino e pesquisa em inovação, e foi natural que as questões relacionadas à tecnologia e relacionadas à internet permeassem, desde sempre, desde o surgimento do grupo, ao final de 2011, as nossas pautas, a nossa agenda de pesquisa. Então, eu fui quase que forçada a conhecer e acompanhar a discussão do marco civil da internet, porque ela impacta profundamente todas as questões relacionadas à internet e tecnologia. A ideia hoje dessa apresentação, e ela está dividida em duas partes principais, é que, num primeiro momento, eu possa contar um pouquinho para vocês o que esteve por trás do processo que levou à criação da lei. Ele foi um processo bastante diferenciado, é um processo que se relaciona muito com a discussão de idemocracia, de governos abertos ou de democracia digital, como se a literatura está chamando, está cunhando esse termo. E é importante a gente entender esses bastidores da criação da lei, porque é um processo que traz algumas lições para a gente, tanto positivas quanto negativas, de como se pode construir uma lei de forma mais participativa do ponto de vista do cidadão. Então, eu passo, na primeira parte, um pouquinho por esse processo. E, num segundo momento, então, eu elegi... Não dá para a gente falar sobre tudo, o tempo é escasso, mas eu escolhi alguns dos principais fundamentos do marco civil da internet, alguns dos seus princípios basilares, em especial a questão de liberdade de expressão, de privacidade do usuário da internet, de neutralidade de rede, para desenvolver um pouquinho com vocês. Eu entendo que todos receberam... Tem uma cópia da lei aí em mãos, então, a gente pode ir seguindo conforme avança. Então, a primeira parte em que a gente vai falar um pouco o histórico por trás da criação, e uma segunda parte em que eu vou eleger alguns temas centrais para a discussão, para a gente entender. Eles são essenciais para que a gente entenda o funcionamento da legislação como um todo. Muito bem. Bom, o processo de elaboração do marco civil da internet, ele começa, na verdade, lá atrás, em 2009, com uma parceria da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, com os meus colegas da FGV, só que o pessoal lá do Rio, no Centro de Tecnologia e Sociedade. Por que foi feita essa parceria entre a Secretaria e o CTS? Porque lá atrás se decidiu que o marco civil da internet, por versar sobre assuntos que afetam praticamente todo brasileiro, é crescente o número de usuários da internet no Brasil, devia, então, ser um espaço aberto, em especial na internet, para que eu, você, pudéssemos participar, pudéssemos comentar. Então, a criação do marco civil da internet, ela nasce de um processo bastante colaborativo. Então, foram basicamente duas fases principais de colaboração, a primeira em 2009, e a segunda ao longo do ano de 2010. E, por meio do portal E-Democracia, todos puderam fazer, apresentar aí as suas contribuições. Então, foi redigido um texto inicial no projeto de lei, e todos que queriam participar, que queriam comentar, dizer, esse artigo é bom, esse artigo é ruim, ele atende determinados interesses, privilegia mais uns do que outros, acho que tem que sair, acho que tem que ficar, acho que tem que melhorar. Esse foi um processo aberto, e, ao longo dessas duas primeiras fases, foram mais de 2 mil contribuições oficiais pelo projeto E-Democracia. Entretanto, abriu-se também a possibilidade de comentários pelo Twitter, por redes sociais, e, se a gente for computar todos os comentários adicionais, por esses canais, vamos dizer, não oficiais, mas que acabaram sendo computados também, a gente, com certeza, chega a mais de 20 mil contribuições. Para o Brasil, esse é um número muito grande. Não existe essa tradição brasileira de participação direta na construção de processos legislativos. O que a gente tem são, via de regra, as audiências públicas. As audiências públicas, normalmente, são restritas, há especialistas na área, e é muito difícil o cidadão comum, o cara que está sentado lá no Ceará, poder, de fato, de forma interativa, participar. O Marco Civil inova nesse sentido, e esses são números significativos para o Brasil. Ele foi o primeiro grande processo colaborativo de produção legislativa no Brasil. Claro, é importante a gente ter em mente que participaram aqui, na sua maioria, pessoas que estavam engajadas nesse projeto e que dialogavam mais com essa questão. É óbvio que ele tinha uma terminologia relativamente técnica, então, só pode ser uma crítica que a gente pode fazer, que, na verdade, sim, ele foi um grande processo colaborativo, ele foi um processo aberto, mas será que o cidadão, de fato, comum, que não está engajado, que não conhece essa terminologia, que não participa desses debates, será que isso foi tão aberto assim? A gente tem uma questão aí quase que de, vamos dizer, alfabetização digital, que não necessariamente atinge todos. Mas o fato é que ele inova por ele ter criado e ter legitimado esse canal de comunicações. Bom, em 2011, então, passadas essas duas primeiras fases de contribuições, o processo foi enviado para a Câmara e o relator, um relator especial, designado foi o deputado Alessandro Molon, que conduziu, ao longo do tempo, fez um trabalho muito interessante no sentido de, de fato, tentar atingir, estar presente em todas as regiões do Brasil, sensibilizar as pessoas em relação às principais discussões, aos principais debates. Mas o fato é que, depois que ele foi para a Câmara, o projeto parou, ele estacionou. Só para vocês terem uma ideia, entre a chegada dele na Câmara e a sua aprovação, ele, por 29 vezes, entrou na pauta e não foi votado ou simplesmente ficou ali de nada. Então, por 29 vezes, todos nós que participamos dessa construção, gerou-se uma expectativa tremenda. Hoje o Marco Civil vai ser aprovado. Hoje o Marco Civil vai ser votado. E o Marco Civil entrava na pauta e saía da pauta. Chegou a virar piada entre a gente que trabalha na área que, bom, a gente chegou a fazer bolão. Será que dessa vez a votação vai adiante? O fato é que esse cenário muda um pouco em 2013, muito por conta das declarações do Edward Snowden relacionadas à espionagem estadunidense sobre diversos países, incluindo o Brasil. o governo, naquele momento, se deu conta de que estava vulnerável e enxergou no Marco Civil da internet uma forma de dar algum tipo de solução ou de dar algum tipo de recado, vamos dizer assim, por meio de uma legislação. E foi, então, que o Marco Civil da internet de fato começou a andar. Em outubro de 2013, a presidenta coloca o Marco Civil como urgência constitucional, o que significa que, se ele não for votado em 45 dias, ele trava toda a pauta de votações da Câmara, então, forçando ali os deputados a, de fato, enfrentarem a questão do Marco Civil da internet. O que está por trás desse tempo enorme pré-Snowden, vamos dizer assim, que tornou essa votação adiada tantas vezes. E aí, são interesses diversos, de diversos setores da sociedade que brigavam entre si por uma ou outra disposição no Marco Civil. A gente vai entender um pouquinho melhor isso quando a gente entrar em algumas discussões específicas, mas fica evidente, por exemplo, que um setor que fez muita pressão para que o Marco Civil não fosse votado da forma como ele foi, foi o setor das telecomunicações, que via, na previsão de neutralidade da rede, um problema ali ao seu modelo de negócios. Muito bem. no dia 23 de abril de 2014, o Marco Civil foi, então, aprovado no Senado, então, foi muito rápido esse processo entre Câmara e Senado, achou-se que o Senado colocaria ali dúvidas e haveria novas discussões, mas foi muito rápido, surpreendentemente para alguns, foi muito rápido, não surpreendentemente para outros. Mas o Marco Civil foi aprovado no dia anterior à cerimônia de abertura de um evento muito importante para a governança da internet que aconteceu aqui em São Paulo, que foi o NET Mundial. O NET Mundial começou no dia 24 de abril e foi muito importante para o governo naquele momento fazer a abertura do NET Mundial, a presidenta fez a abertura informando, na verdade, que o Brasil então tinha recém-aprovado a sua lei sobre direitos e deveres da internet. A internet é vista por muitos especialistas da área, a internet não, o Marco Civil da internet, a nossa legislação, como a Constituição da internet. O Brasil, de fato, é um dos primeiros países no mundo que tem uma legislação moldada especificamente para o uso da internet no país. E essa é uma legislação vista com muitos bons olhos, em especial pelos observadores externos, porque ela é uma lei que traz garantias e princípios de uso em oposição à criminalização do uso da internet. se a gente voltar um pouquinho ao final da década de 90, o movimento que existia no sentido de criar legislação para a internet era um movimento muito mais na área penal, vamos criminalizar os delitos que acontecem na área da internet e não se falava naquele período em vamos criar garantias para os usuários da internet. Então, nesse sentido, a gente ter conseguido fazer essa mudança entre uma legislação criminalizadora para uma legislação que estabelecesse direitos, em especial direitos, ela estabelece deveres também, mas, se vocês prestarem atenção no texto da legislação, principalmente nos artigos iniciais, o estabelecimento de garantias e de princípios que devem nortear o uso da internet e a regulamentação da internet no Brasil, ela é muito mais estabelecedora de direitos e de garantias e de fundamentos do que necessariamente de deveres. Então, essa mudança foi muito importante e, por isso, o marco civil da internet é visto. Então, como a constituição da internet, ele é muito bem visto nos fóruns internacionais e, para o governo, naquele momento, foi muito importante aprovar o marco civil da internet até porque, internacionalmente, isso gerava uma resposta principalmente a essas denúncias de espionagens. É importante lembrar que isso vem num período posterior ao discurso da presidenta Dilma na abertura da Assembleia das Nações Unidas, na qual, no ano anterior, então, ela muito fortemente condenava a espionagem realizada pelos Estados Unidos. Então, politicamente, foi muito importante apresentar, aprovar o marco civil exatamente nesse momento. Muito bem. Então, como eu dizia para vocês, o marco civil traz fundamentos que são extremamente importantes para o uso da internet e alguns dos principais, não são todos, mas os principais são liberdade de expressão. Esse é um... O termo liberdade de expressão, se vocês tiverem a curiosidade de passar pelo texto de lei, é curtinho, eu recomendo, ele é um termo que aparece em diversos momentos no marco civil da internet. A liberdade de expressão aparece como um fundamento, como uma garantia, como um princípio, e isso é muito importante, vai ser muito importante na interpretação de litígios que surjam agora e passem a ser enfrentados pelo judiciário, porque é mais um princípio ali, ordenador ou que vai guiar a interpretação das legislações. Outro fundamento do marco civil é o exercício da cidadania em meios digitais. Esse é um ponto muito importante quando a gente vai ligar ou trazer a discussão de democracia digital. É importante ver que a legislação coloca que o meio digital é um meio por excelência e deve ser para o exercício da cidadania. Então, se a gente pensa em aplicativos, formas do governo do cidadão acessar o governo de forma um pouquinho mais direta, a gente tem a garantia da cidadania nesses meios ali estabelecida no marco civil. Abertura e colaboração, bastante importante também, está muito frisado no texto da lei, a livre iniciativa, a livre concorrência, defesa do consumidor e finalidade social da rede. Então, esses são alguns dos fundamentos que aparecem na legislação e vocês vão encontrá-los ali, principalmente nos artigos iniciais da lei. na sequência, a lei vai trazer princípios, os princípios que devem nortear o uso da internet e também a geração de direitos e de deveres. De novo, aparecendo aí a liberdade de expressão. A proteção da privacidade, esse é um tema muito sensível do marco civil e vamos lembrar que a proteção da privacidade está por trás um pouco da vontade política de aprovação do marco civil. É exatamente nesse ponto que a gente consegue atacar aquelas denúncias e tomar, vamos dizer, medidas mais proativas no sentido de proteger a privacidade. Proteção de dados pessoais, neutralidade de rede, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é a neutralidade de rede, estabilidade, segurança e funcionalidade por meio da adoção de padrões técnicos compatíveis com o que se pratica fora do Brasil, responsabilidade dos agentes atuantes na internet e liberdade de modelos de negócios. E objetivos. O marco civil traz alguns objetivos centrais. Coloca o acesso à internet, a garantia do acesso à internet como um de seus objetivos. Interessante, isso vai muito ao encontro do estabelecimento do acesso à internet como um direito humano pela Organização das Nações Unidas, o acesso à internet para que eu possa ter acesso à informação, para que eu possa ter acesso a conhecimento, para que eu possa participar na vida cultural, para que eu possa participar na condução de assuntos públicos. Ele cada vez mais é visto pelos governos como um direito humano. Alguns países, inclusive, levam essa premissa à sua potência máxima. E temos países como, por exemplo, a Finlândia, trazendo a internet como um direito tão relevante que, se você for passar suas férias na Lapônia, que é talvez uma das regiões mais remotas, você abre o seu laptop, abre o seu iPad e você vai encontrar acesso à internet, inclusive nessas áreas mais remotas. Inovação, difusão de novas tecnologias e padrões tecnológicos abertos. Isso é muito importante, a questão dos padrões tecnológicos abertos. A web semântica é um tema que aparece muito forte em diversas declarações internacionais que visam garantir o uso da internet de forma isonômica. Não adianta eu ter a internet, esse espaço de colaboração aberto, mas cada um está usando uma linguagem diferente. Então, por exemplo, dados públicos que passem a ser disponibilizados por meio de portais, se eles não tiverem uma linguagem aberta e que converse com quem queira fazer o uso daqueles dados, eles não servem de nada. A gente vê isso muito fortemente, vocês já devem ter ouvido falar nos hackathons, que são as iniciativas de alguns governos, no sentido de incentivar programadores, hackers, o uso hacker, a terminologia tem um termo, ela é muito, é uma conotação muito negativa, a ideia, inclusive, de se chamar o hackathon de hackathon é para a gente desmistificar essa figura do hacker, o hacker nada mais é do que uma pessoa que tem conhecimento de programação, de uso da internet maior do que a gente, do que o cidadão comum, mas os hackathons são uma tentativa governamental de dizer, olha, a gente tem essa vastidão aqui de dados e você, cidadão, ofereça sugestões, seja por meio de aplicativos, seja por meio de programas que possam fazer uso desses dados e transformar esses dados em algo de útil para o cidadão. Então, a gente vê um movimento muito forte no sentido de mobilidade urbana, os últimos hackathons, a gente está começando a mapear os hackathons num projeto de pesquisa lá na Direito de GV e a gente tem visto que mobilidade urbana tem permeado, ainda quando o hackathon não tem esse objetivo específico, mobilidade urbana é o que acaba ganhando, o maior número de propostas nos hackathons aparecem nesse sentido. Então, onde está o ônibus? Como é que eu posso usar os dados que a prefeitura disponibiliza para auxiliar o cara que usa o ônibus todos os dias? Será que eu consigo criar um aplicativo que ele pode baixar no celular e que vai fazer com que ele espere 10 minutos ao invés de 40 minutos? no ponto de ônibus? Será que eu consigo usar dados que estão aí disponibilizados pela prefeitura para transformar isso em algo que ajude a minha comunidade a identificar problemas, resolver esses problemas? Enfim, agora é importante que esses padrões tecnológicos sejam colocados também de forma aberta. É importante que a internet fomente esse tipo de iniciativa. Muito bem. passamos, então, para os principais temas regulados pela internet, pelo marco civil da internet, perdão. E eu vou começar falando de privacidade, que é, talvez, o tema mais quente. E, espantosamente, quando a gente vai para os congressos internacionais e conversa com as pessoas lá fora que estão antenadas nesses temas, e, quando eu conto para essas pessoas que o Brasil não tem ainda uma lei de proteção de dados pessoais, a reação das pessoas é de bastante espanto. Como assim o Brasil não tem uma lei de proteção de dados pessoais? A União Europeia tem diversas diretivas em matéria de proteção de dados pessoais. O Canadá tem, desde a década de 70, uma autoridade reguladora da proteção de dados pessoais. E por aí vai. E o Brasil, vejam, pasmem, até hoje não tem uma lei de proteção de dados pessoais. Essa lei é um anteprojeto que está em discussão desde 2009 e o marco civil enxergou-se no marco civil uma tentativa de minimizar um pouco esse problema. Então, o marco civil vai trazer sim algumas disposições em matéria de privacidade e proteção de dados, mas ele não resolve o problema como um todo. Então, o que a gente vai ver aí é a tentativa de trazer alguns princípios básicos, mas é importante ficar claro que a gente ainda assim precisa, a gente carece da lei de proteção de dados pessoais que é para dar mais concretude a esses princípios, vamos dizer, que o marco civil da internet estabelece. Lá no artigo 7º, para quem quiser acompanhar com um texto legal, a gente tem, então, o estabelecimento da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada e do sigilo das comunicações a todos que fazem uso da internet. E aí, vocês vão perguntar, mas esse já não é um direito, esse já não é algo que está estabelecido desde 1988 na Constituição Federal. A Constituição Federal traz ali a inviolabilidade da intimidade, o sigilo das comunicações, mas lá em 1988 não se pensava em internet. E por incrível que pareça, no início das primeiras, primeiros cases que foram julgados pelo nosso judiciário, eventualmente, a gente tinha ali decisões dizendo sim, mas a Constituição não foi feita para a internet, então, não se aplica à internet. O marco civil, o artigo 7, ele vem tirar, sanar essa dúvida de forma muito forte e que esse princípio constitucional está aqui. A inviolabilidade das suas comunicações, seja postais, seja na internet, ela está, de fato, garantida. Nos últimos anos, isso foi um pouco pacificado pela jurisprudência, mas achou-se importante trazer isso de forma muito explícita no texto da legislação. O artigo 7 também explicita que os contratos de prestação de serviços devem trazer informações claras e completas com detalhamento sobre regime de proteção aos registros de conexão e registros de acesso a aplicações da internet. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores e às senhoras? Quem é que lê os termos e condições de uso quando vocês baixam o novo aplicativo, baixam o novo software? Quem lê, levanta a mão, por favor. Muito bem. Dois. Meia mão aqui. Vou contar para vocês um experimento que foi feito na semana passada no Reino Unido. até por força de curiosidade, uma organização sem fins lucrativos, mas o que ela fez? Em pontos onde o acesso à internet era aberto e era gratuito, ela colocou na sua cláusula, para que as pessoas pudessem ter acesso à internet, colocou uma cláusula no contrato dizendo para acessar a internet, você concorda em abrir mão e nos dar o seu filho primogênito. E as pessoas, então, mais uma prova de que ninguém lê, e foram centenas e centenas e milhares de acesso, todo mundo concordando em abrir mão do seu filho primogênito. Alguns anos atrás, uma empresa de videogame fez a mesma coisa, mas ela colocou ali em uma das cláusulas de que você, ao baixar o software que te permite jogar esse jogo, você, então, concorda em ceder a sua alma ao demônio. Caso você decidisse não fazer isso, você deveria mandar um e-mail para o endereço que eles colocavam ali e duas pessoas, das centenas de milhares de pessoas que baixaram aquele videogame, de fato, enviaram esse e-mail dizendo que não gostaria de preservar a minha alma, fazer minhas escolhas religiosas de outras formas. São algumas brincadeiras que surgem, mas que mostram que, de fato, os termos e condições justos não são lidos. O que o marco civil coloca, mas vejam, isso é de difícil concretização, ele coloca que os termos e condições justos devem ser trazer informações claras e completas. Agora, o que é uma informação clara? O que é uma informação completa? será que essa banalização do ok, 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 accepta, accepta, para você baixar o seu software, será que isso já pode ser configurado como algo que, de fato, ninguém lê, a gente tem que pensar em um outro modelo? Ou será que eu posso transferir para o consumidor essa responsabilidade de não ter conhecimento dessas informações? Enfim, isso está colocado no marco civil, como isso vai se traduzir em jurisprudência, em eventuais regulamentações, a gente ainda está por ver. Agora, principalmente, o artigo 7º também traz, e aí a coisa começa a pegar, a impossibilidade, na verdade, a proibição do fornecimento a terceiros de dados pessoais do seu, do meu, do nosso, dos nossos dados, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações da internet, salvo mediante consentimento livre, expresso, informado. O que as empresas de aplicações da internet vão argumentar é que, ao clicar o ok, você, livre, de forma informada e de forma expressa, você consente. E aí, a controvérsia que surgiu algum tempo atrás, com o Facebook, ela pega exatamente nessa questão. Quem aqui usa o Facebook? Muito bem. Quando você aceita fazer parte do Facebook, você clica lá, termos que você desconhece, obviamente, você aceita que a empresa faça uso dos seus dados para melhorar para melhorar a qualidade do serviço que ela te oferece. Quando você usa, compra qualquer produto pela Amazon, você também aceita esse tipo de... você também consente com esse tipo de prática comercial. Afinal, a Amazon vai te dizer o seguinte, eu não consigo melhorar a sua experiência de navegação, eu não consigo te recomendar o melhor livro depois que você termina de ler esse, se eu não puder trabalhar com seus dados. Isso é bom para o usuário, certo? Bom, mas a questão é, será que o usuário tem consciência disso? E o que aconteceu com o Facebook há pouco tempo atrás foi que houve uma certa manipulação dos dados de usuários, a timeline, a timeline não, perdão, o newsfeed, que é aquela... Quando a gente acessa o Facebook e vai subindo ali as informações, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, aquele newsfeed foi manipulado para alguns usuários, foram poucos, não foram muitos, mas o que o Facebook queria entender era se as pessoas que usam o Facebook ficam mais tristes ou mais felizes quando elas veem notícias de sucesso dos amigos, porque a hipótese é que ao ver que seu amigo só passa férias em Cancun, só posta fotos depois que está maquiado, lindo, permanente feita, porque a gente tende a só contar os sucessos na rede social, que isso é péssimo para quem está lendo, porque você se sente muito mal, poxa, eu estou aqui, meu filho, passando mal, vomitando, depois de um dia cheio de trabalho e o fulano está lá postando a foto em Cancun. Então, houve uma certa manipulação e gerou-se uma controvérsia enorme e o Facebook dizendo olha, eu posso fazer isso, meus termos e condições de uso permitem que eu faça isso, eu preciso entender melhor o meu usuário para eu poder fornecer para ele o melhor serviço possível. Então, tem uma discussão ética relacionada a isso, enfim, será que ao clicar ali de novo, o ok, eu aceito, eu tenho de fato consciência e eu consinto de forma livre, expressa e informada, essa é uma discussão que vai pegar muito forte na discussão do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais. Na semana que vem, um grupo de trabalho se reúne no Ministério da Justiça em Brasília, exatamente para discutir as questões envolvendo os direitos do consumidor e o principal tema nessa pauta vai ser, com certeza, a questão desse consentimento livre esclarecido. Muito bem. Lá no artigo 9, parágrafo 3, a gente encontra uma previsão de vedação de monitoramento, de análise ou fiscalização de conteúdo por parte dos prestadores de serviço de telecomunicações, que é a empresa que te fornece acesso à internet. É o provedor de banda larga ou da internet móvel, cujos serviços ou redes sejam utilizados pela internet. Esse artigo existe muito fortemente por conta de um caso que foi anterior um pouquinho, na verdade, ele foi paralelo às discussões do marco civil da internet e se questionou se grandes empresas prestadoras de serviços de telecomunicações poderiam fazer parcerias com empresas como, por exemplo, a Forme, P-H-O-R-M, para quem quiser pesquisar depois, vocês vão encontrar muitas informações sobre isso, que eram empresas que pegavam todas essas informações e trabalhavam essas informações, vendiam essas informações para fins de propaganda de publicidade comportamental. Porque, veja, uma coisa já é ruim, é o Google ter acesso a toda a minha busca. Isso acontece. Todos os termos que eu coloco ali no meu navegador, na barra de buscas, ficam registrados. Isso é cada vez mais conectado com outro serviço que eu uso na internet. É conectado com o meu Gmail. É conectado com o meu Google Plus e eu uso o Google Plus. Então, eu tenho cada vez maior, cada vez mais um volume maior de informações sendo cruzadas. Agora, o Google talvez não tenha acesso ao que eu faço no Facebook, pelo menos são empresas diferentes. Nesse sentido, a concorrência é boa. Agora, o provedor de conexão à internet, ele enxerga tudo isso. É o cara que consegue ver toda a minha navegação. Então, esse artigo aqui existe na medida em que ele tenta dizer, olha, você que tem acesso a absolutamente tudo que o usuário da internet faz, a toda a navegação dele, então fica vedado todo o tipo de monitoramento, análise ou fiscalização. Para a privacidade isso é ótimo. Será que para a livre iniciativa isso é bom? Isso pode inviabilizar eventualmente alguns modelos de negócios que sejam baseados nesse tipo de manipulação de informações. O que o Google vai dizer para vocês é que, olha, você quer ter Gmail grátis? então eu preciso utilizar suas informações porque eu não faço dinheiro com o pagamento da sua mensalidade, eu sou da época que eu pagava, a gente pagava, arroba terra, para ter o e-mail todo mês. Hoje em dia eu não preciso necessariamente pagar mais, mas a empresa ela faz dinheiro vendendo ali os meus dados e direcionando para mim publicidade que, veja, é a grande revolução da publicidade porque é a publicidade direcionada para o público que de fato interessa. Eu consigo então vender para a empresa XYZ anúncios direcionados a pessoas que têm um perfil que mais provavelmente vai consumir os meus produtos. O que, de novo, acho importante a gente entender todos os argumentos, essas empresas vão alegar também é que isso democratiza a participação de todo mundo na publicidade. Porque, afinal de contas, o mecânico ali do bairro vai conseguir pagar R$ 50 ou R$ 100 e direcionar propaganda para você. O mecânico do bairro nunca conseguiria pagar R$ 50 mil para ter meio segundo na TV Globo, por exemplo. Então, é bom para a privacidade? É ótimo. Agora, em grande medida, inviabiliza alguns tipos de modelos de negócio. E aí a gente vai voltar lá naquele princípio, a internet deve garantir a livre iniciativa, modelos de negócio, etc., em que medida essas disposições não são contraditórias. De novo, a gente tem muita decisão judicial, muita lei, muita regulamentação que vem aí na sequência para a gente observar. Também em relação à privacidade, guardas de logs, a guarda dos seus dados como usuário de internet, deve, então, respeitar a intimidade, vida privada, honra, a imagem. A lei estabelece que o acesso às suas informações só vai poder ser fornecido por meio de ordem judicial. E só para dar um panorama para vocês, em alguns países, a guarda desses registros é proibida por lei. Na União Europeia, a gente está vendo um movimento muito forte no sentido de, para garantir a privacidade do usuário, as empresas não devem guardar nenhum tipo de informação sobre esse usuário. No Brasil, a briga foi feia. Enfim, houve ali um acordo quase que político pela guarda, mas que esses dados só devem, então, ser fornecidos por meio de ordem judicial e que o período de guarda vai ser de seis meses. No início das discussões, falava-se em sete anos, cinco anos, quatro anos. A última versão falava em doze meses para a versão final, que foi, de fato, transformada em lei. O período é de seis meses. Com possibilidade de ampliação por requerimento de autoridade administrativa, também com ordem judicial. Então, fulano está sendo investigado, então, esse fulano aqui, com ordem judicial, ele vai ter esse período ampliado, porque é importante a investigação, por exemplo, criminal. Outro princípio, o princípio da neutralidade da rede. O que é a neutralidade da rede? Houve um movimento muito forte internacional no sentido de defender a neutralidade de rede como um valor que garante a internet, a arquitetura da internet, de forma a otimizar a vida do usuário. A gente tem algumas charges interessantes nesse sentido. Mas, basicamente, a neutralidade de rede é um princípio que vai dizer o seguinte, hoje vocês compram pacotes de velocidade, certo? Quando você paga lá a sua mensalidade para a net, para a vivo, enfim, para a telefônica, vocês pagam lá um valor relativamente à velocidade de internet. Então, eu pago, por exemplo, por 10 mega. Essa é a minha velocidade. dentro desses 10 mega eu posso usar o que eu quiser. Se eu quiser usar meus 10 mega só para acessar e-mail, eu posso, seria um pouco burro da minha parte, com o menor pacote já me resolveria, mas eu posso usar os meus 10 mega também para baixar arquivos, baixar vídeos, assistir por streaming palestras como essa, certo? Eu faço o que eu quiser dentro do meu pacote. Se eu tiver um pacote menor, pacote de 1 mega, claro, eu também vou poder usar o que eu quiser. Vai ser um pouquinho mais devagar, porque eu estou pagando para uma velocidade menor, mas se eu quiser usar o Skype para ter uma conversa telefônica, telefônica não, uma conversa, uma videoconferência, enfim, com alguém que não quiser pagar a conta de telefone, eu posso. a qualidade vai ser melhor ou maior a depender da minha velocidade, mas eu posso. O princípio da neutralidade de rede é o que garante isso, é o que garante que você, o usuário, possa fazer o que você quiser dentro da velocidade ali que você compra. Por que a neutralidade foi uma questão muito debatida e por que ela segurou tanto a aprovação do marco civil da internet? O que basicamente as grandes companhias de telecomunicação queriam era tirar a neutralidade de rede da regulamentação do marco civil da internet, porque isso permitiria que as empresas vendessem a vocês pacotes de acesso que seriam muito similares, vamos dizer, aos pacotes de TV a cabo que a gente compra hoje. Então, você quer usar o seu e-mail só para usar o Facebook? Você quer usar a internet só para o Facebook? Você vai pagar R$ 9,90 por mês, mas você só vai usar o Facebook. Se você quiser acessar vídeo no YouTube, aí você tem que passar para o pacote seguinte. Se você quiser fazer, enfim, usar os serviços de VoIP, como Skype, por exemplo, aí você já paga um pouquinho mais. Certo? Então, basicamente, a neutralidade de rede é o princípio que garante que as empresas de telecomunicação não possam fazer esse tipo de discriminação com vocês. É um princípio que garante, então, o uso da internet de forma isonônica. tem uma doutrina que vai criticar um pouco o termo, o uso desse termo isonomia, mas, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Quem tiver mais interesse nessa literatura eu posso recomendar para vocês. Mas, basicamente, a discussão de neutralidade de forma muito simplificada, a gente podia ter feito uma manhã inteira só de neutralidade, mas é um pouco por isso. Estou correndo para não atrapalhar muito a agenda de vocês. Um outro tema muito importante no marco civil é a questão da inimputabilidade da rede. Antes do marco civil da internet, como não existia legislação, havia uma grande dúvida quanto à responsabilidade do provedor de serviços de internet quanto a conteúdos postados por terceiros. Então, se eu sou o Google, que é a dona da plataforma Blogger, que permite que você cria o seu blog e, no meu blog, eu calunio os meus colegas, será que eu posso responsabilizar, além de você, que jogou aquela informação, o Google pela veiculação, pela circulação dessas informações? Será que eu posso responsabilizar o Google? Estou dizendo o Google porque ele é o grande buscador, mas, se estivéssemos nos Estados Unidos, o Bing é o segundo grande ali. Será que eu posso responsabilizar o Bing pelo fato de, ao digitar determinados termos no buscador, eles direcionarem a uma notícia que é caluniosa, a minha pessoa? Então, o que existia antes disso foram muitas decisões judiciais que atiravam para todo lado. Então, ora você responsabilizava a empresa, ora você não responsabilizava e não existia a lei que trazia critérios claros. É interessante a gente ver como essa insegurança jurídica pode ser ruim para o ambiente empresarial brasileiro, porque eu posso ter uma empresa com bolsos muito fundos e que diga, ok, esse mercado é tão relevante para mim que eu vou assumir o risco dessa insegurança jurídica no país e vou ainda assim querer atuar. Mas eu posso ter uma empresa um pouco menor que não vai ter cacife para bancar eventualmente essas ações que, pela incerteza gerada pela falta de legislação, poderia colocá-la como responsável por N situações. O que o Marco Civil fez foi esclarecer isso e dizer lá no artigo 18 que o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerados para o terceiro. Agora, há exceções. Ele vai sim ser responsabilizado caso ele não cumpra a ordem judicial. Então, via de regra, ele não é responsabilizado. Agora, havendo uma ordem judicial dizendo para este provedor retire esse material do ar, se ele não cumpre, aí sim ele é responsabilizado. E a lei também trouxe um dispositivo que parece muito óbvio, mas que não era. Que você, usuário da internet, quer retirar material da... Você quer que o Google, quer que o Facebook retire determinado material da rede de serviços dele? Então, você tem que dizer clara e especificamente que conteúdo que conteúdo é esse? O que a gente viu foi uma enxurrada de ações dizendo, olha, eu quero responsabilizar a empresa X por tudo que aparece na internet veiculado a meu nome e o termo pedofilia, por exemplo. Mas tudo na internet é o quê? Você quer pedir a retirada, então você vai ter que me indicar a URL de exatamente o que você está pedindo para a retirada. Parece muito básico, mas não é. Até pouco tempo atrás, até hoje, a gente encontra ações, sentenças judiciais pedindo para retirar do ar, eventualmente, serviços todos quando, às vezes, a retirada daquele post específico serve para sanar o problema de calúnia, de difamação, etc. Então, voltando um pouquinho ao princípio da liberdade de expressão, isso é muito ruim. O desconhecimento de como a internet funciona, seja por parte, o problema, vou dizer, não é só dos juízes, não, também é dos advogados das partes, que não instruem os pedidos de forma a deixar isso claro. Gera, às vezes, um problema enorme para a liberdade de expressão, porque o cara vai tirar o meu blog inteiro do ar, porque lá na quinta página tem um comentário que é ofensivo e que foi reconhecido como tal por sentença. E a sentença manda sai tudo do ar, sai a página inteira do Facebook. Isso para a liberdade de expressão é muito ruim. E entrou aí no marco civil a questão do revenge porn, que é aí uma exceção. O provedor, a empresa, ela vai ser, sim, solidariamente responsável sempre que o pedido de retirada esteja relacionado a imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado. Neste caso, se eu tive um vídeo meu postado por alguém, eu posso notificar a empresa, o Google, o Facebook. Tem uma discussão interessante aí se o WhatsApp é ou não, se se aplica o marco civil ao WhatsApp, porque, afinal de contas, ele não precisa necessariamente da internet para funcionar, ele funciona via sinal de telefone, certo? Então, se aplica isso ao WhatsApp, porque hoje o grande problema da circulação desses vídeos, enorme, pelo menos no Brasil, é pelo WhatsApp. Então, se eu notifico a empresa, digo, sou eu nesse vídeo, retira, e se a empresa não tomar, veja, ao receber a notificação, se ela não tomar de forma diligente todas as medidas para indisponibilizar aquele conteúdo, ela pode, sim, em ação judicial, ser solidariamente responsável ali pelos danos gerados. E eu encerro com essa imagem, não para dizer que todos os direitos autorais dessa apresentação são reservados, de forma, pelo contrário, eu sou muito favorável à abertura, cada vez maior, mas para dizer que violações a direitos autorais houve uma tentativa de trazer essa regulamentação para o marco civil, mas isso foi retirado, isso não foi objeto de regulação do marco civil da internet. Então, quando você, empresa, Sony, EMI, Warner, quer a retirada de conteúdo de vídeo do YouTube que infringe os seus direitos autorais, então, não se aplica a essa legislação do marco civil, porque isso foi deixado para ser regulamentado na reforma que está em andamento, também a passos muito lentos da lei de direitos autorais. Então, não se aplicam essas disposições a violações de direitos autorais. Houve a tentativa de trazer aqui, houve uma tentativa de inserção no marco civil de um dispositivo que criaria no Brasil, que já existe nos Estados Unidos, que é um sistema de notice and take down, que é, se eu sou detentor de direitos autorais e quero retirar, pedir que a empresa retire um vídeo que infringe esses meus direitos, basta eu notificar a empresa para que ela retire. Então, ela pode ser responsabilizada caso notificada por mim, detentora de direitos autorais, não retire. Então, o sistema de notice, eu aviso e a empresa retira. Se a gente for pensar do ponto de vista, de novo, de liberdade de expressão, isso é ruim, porque isso coloca a decisão de manter ou não conteúdo, não nas mãos de um juiz, que vai avaliar o caso concreto, mas nas mãos da empresa, que, via de regra, vai tentar fugir da responsabilidade, retirando a maior parte do conteúdo, infringe a ele, de fato, direitos autorais ou não. Então, houve essa tentativa, ela entrou nas negociações, mas ela saiu, e a saída para a saída desse dispositivo do Marco Civil foi, vamos discutir, eventualmente, a existência de um sistema como esse ou similar, não aqui, no Marco Civil da internet, a gente já tem muito pepino para descascar, mas vamos discutir isso na reforma da lei de direitos autorais. Muito bem. Eu não quero atrapalhar mais o horário das apresentações, era isso que eu tinha a dizer, mas fico à disposição para a gente discutir daqui a pouquinho. Obrigada. Obrigada.